É desse jeito, Sara. Ih, Sara, olha aí. Cinquentão, olha. Quantas pessoas passaram por aqui e não acharam, olha. Talvez confundiram com as duas sacas. Justo o dinheiro que eu tava precisando. Olha, pra eu fazer minha manutenção de unha. Ei, Sara, quem achou foi eu, viu? Sim. Mas se ao invés de você pegar esse dinheiro e ficar com você pra você gastar com besteira, prefiro eu ficar com ele, pelo menos eu vou gastar com uma coisa de futuro. Que é comigo mesmo. Sara, eu só tenho dez reais na carteira. Olha, dez reais na carteira do homem, não é dinheiro. Pois pronto. Eu tava precisando de cinquenta pra fazer minha manutenção de unha. Eu não tinha, porra, agora eu tenho. Pra ver só como é que é as coisas, né? Depois que a gente casa, a gente perde até o direito de mandar no que a gente acha. Me dá, Sara, o meu dinheiro. Eu vou dividir pelo menos. Vinte e cinco mil, vinte e cinco o teu. Vieira, se eu for dividir, não vai dar pra eu não pagar minha manutenção não, Vieira. Maria, mas pelo menos tu tem a metade. Tu dá conta da outra metade, Sara. Não, eu não tenho dinheiro. Quer dizer, agora eu tenho, né? E por que tu tem que ser do teu jeito e não do meu? Por que do teu jeito, Vieira? Tu só gasta dinheiro com coisa sem futuro. Olha, mas quem achou foi eu. Sim, meu amor, mas quem vai gastar só eu? Ora mais. A gente não manda nem mais no que tem, viu? Ora mais, só que me faltava mesmo. É melhor eu pegar e gastar com coisa que tem futuro do que dar pra ele. Pra beber de cachaça por aí, por meio de barra. Ora mais, se isso lá tem encabimento, rapaz. Então, a gente não pensa que tem que dar pra eles.